Aqui na BR-364, com a RO-383, nós encontramos o senhor Márcio de Mello, ele que é motorista de ambulância lá da cidade de Primavera, de Rondônia, e veio até o município de Cacoal e vai falar agora sobre a situação da RO-383 e sobre esse intenso tráfico de veículos. Senhor Márcio, qual a maior dificuldade que o senhor encontrou aí? A dificuldade maior é o movimento das carretas, né? Principalmente onde tem os buracos que vão desviar e a gente fica sem acostamento. E a nossa jurisdição, né, para transportar os pacientes é sair de Primavera, bater a Pimenta Bueno. Se Pimenta Bueno não conseguir, aí regula para Cacoal. Aí nós temos que retornar de novo pela 010, né, a 25 que a gente fala, e pegar aqui. Esse tempo, né, é muito importante para a gente, né, a gente trabalha com emergência. Eu acho que as autoridades deveriam ter feito pelo menos um aponte, né, para carro de emergência, né, ambulância, por bombeiro, polícia. Porque como é que você vai socorrer uma pessoa 2, 3 quilômetros ali para lá do riozinho? Já aconteceu, a gente no trajeto também parar para socorrer. Esse nosso grande problema é a infraestrutura que não lembraram da gente. Agora, seu Márcio, o senhor estava dizendo que o senhor vem de Primavera, tem que ir para Pimenta, se lá não tiver, como trazer para Cacoal. E nisso também, o paciente corre o risco, né? É, o paciente corre o risco, né, e a unidade fica muito tempo descoberta sem a viatura, né, da ambulância. Nós temos duas ambulâncias. E tem uma, duas em Primavera, uma em Querência, né, que é o distrito. E já ficamos já com as três carros na estrada por causa disso. Com essa interdição ali da ponte do riozinho, acabou, assim, dificultando o trabalho de vocês? Muito, demais mesmo, né? Que é o próprio trecho, né, você vê, de Pimenta a Cacoal, a gente fala 40 quilômetros. Agora você pega de Pimenta a 9 estrela, 40. 9 estrela aqui, 80. Quer dizer, dobra, né, você vai e volta, 160 quilômetros. Coisa que você podia fazer em poucos minutos. Muito obrigada, seu Márcio. Olha, bebezão, nós conversamos aí com o seu Márcio, ele que é motorista de ambulância lá de Primavera, de Rondônia, e as reclamações aqui são intensas, viu? Os motoristas estão reclamando também sobre esse tráfego aqui de veículos. As reclamações aqui não param. E o seu Márcio estava dizendo aí que ele tem que andar mais com pacientes na ambulância devido ali ao fechamento da ponte do riozinho que está interditada para manutenção, para nova obra, né? Eu volto com você, bebezão. Obrigado.